Música A gente está mais chocos, a gente está mais chocos. A sua vez? A gente está mais chocos. O Taço da Silveira, em Realengo, reúne uma multidão em frente ao colégio. A chefe de polícia do Rio, Marta Rocha, a secretária municipal de educação, Cláudia Costin, e a mãe da menina Isabela Nardone e Ana Carolina de Oliveira também participaram do ato ecumênico. O público que compareceu à cerimônia estava emocionado e levou faixas e cartazes em homenagem às 12 crianças mortas na última quinta-feira. A celebração foi realizada na manhã de hoje pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orane Tempesta. Representantes de outras religiões também participaram da missa. Um helicóptero da polícia civil jogou pétalas de rosas sobre a população. Familiares e amigos das vítimas do atirador Wellington Menezes de Oliveira ainda tentam entender o que aconteceu. Um vídeo supostamente gravado pelo próprio Wellington e divulgado ontem pelo Jornal Nacional mostra o atirador falando de maneira confusa sobre os motivos do massacre. A luta pela qual muitos irmãos do passado morreram e eu morrerei não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza, de pessoas incapazes de se defender. Os irmãos observaram que eu raspei a barba, foi necessário, porque eu já estava planejando ir no local para estudar, ver uma forma de infiltração. Eu já tinha ido antes, há muitos meses atrás. Eu fui, eu ainda não usava barba, eu fui para dar uma analisada. Hoje é segunda, terça-feira aliás. Eu fui ontem, segunda, hoje é terça-feira, dia 5, hoje dia é 5. E essa foi uma tática para não despertar atenção. A campanha do desarmamento infantil recebeu só hoje 509 armas de brinquedo e 156 DVDs de filmes e jogos violentos. A coleta é promovida pela Polícia Militar em parceria com o Instituto Sul da Paz, Guarda Civil Metropolitana e 180 escolas públicas e privadas da região do M Boimirim, na zona sul de São Paulo. No total, a campanha arrecadou 1.643 armas de brinquedo, entre pistolas, facas e espadas de plástico, e 2.310 DVDs de conteúdo classificado como violento. Em troca, as crianças que participam da campanha ganham panfletos e gibis. A semana de desarmamento infantil termina na sexta-feira, com o evento na Casa de Cultura de M Boimirim. A agressão na Paulista ao morador de rua José Francisco da Silva, de 53 anos, que atacou com uma faca duas pessoas em um ponto de ônibus da avenida, foi transferido hoje para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Uma das vítimas do ataque, o cozinheiro Antônio Laércio de Oliveira, permanece internado no Hospital das Clínicas. Oliveira recebeu alta ontem da UTI e foi transferido para um quarto. O ataque ocorreu na última segunda-feira, em frente ao Parque Trianon. Nos 12 primeiros dias de abril, choveu 20% acima da média prevista para o mês inteiro em São Paulo. E são esperadas mais pancadas de chuva agora à noite. Hoje a temperatura não passou dos 23 graus, 7 a menos que na tarde de ontem. Mas nos próximos quatro dias, uma massa de ar quente vai predominar e a temperatura volta a subir. Acompanhe a previsão do tempo para a capital paulista. Áreas de instabilidade começam a perder força amanhã. O tempo fica mais aberto, com sol e calor de 29 graus à tarde. São previstas pancadas rápidas e isoladas de chuva no fim da tarde e começo da noite. O tempo não muda na sexta-feira. O final de semana será de céu claro, bastante sol e calor. No sábado, os termômetros vão chegar aos 28 graus. No domingo, 29, também chove no fim da tarde. Ter o carro apreendido não é mais a principal preocupação dos motoristas que não pagam as multas em dia. Nova regra da Prefeitura de São Paulo determina que 690 mil motoristas inadimplentes, entre pessoas físicas e jurídicas, poderão ter o nome protestado em cartório. A intenção da Prefeitura é receber cerca de 2 milhões de multas que não foram pagas entre 2006 e 2009. O motorista que estiver irregular será notificado por carta e terá 30 dias para se defender. O protesto em cartório só será possível após a inscrição da multa na dívida ativa do município. A medida abre caminho para a cobrança judicial e para a atualização do valor do débito. Além de ter o crédito restrito em bancos e lojas, o motorista devedor também terá o nome incluído no cadastro de inadimplentes da Prefeitura. No caso das empresas, elas serão proibidas de participar de licitações. E no caso de pessoas físicas, não serão repassados os créditos da nota fiscal paulistana. A seguir, Jennifer Lopez é eleita a mulher mais bonita do mundo.